Eu estou no porto há 40 anos e muitas coisas mudaram, menos uma. Os ratos. Existem regras, por isso o seu caso não tem perdão. Bem-vindo ao porto. Então você conhece bem os mochados? Parece que eles confiam em você. Essa é uma grande família. Com suas luzes, suas sombras, mais uma família. A carga vai chegar amanhã à noite. Estaremos preparados. Que porra é essa? Cadê a nossa mercadoria? Alguém roubou a sua casa. Vocês têm que resolver isso. Porque se a droga não aparecer, vão ter que pagar por ela. O porto é um ninho de víboras. Pode ter sido qualquer um. Deixa comigo. Se tiver um policial infiltrado, eu vou encontrá-lo. Vai em vossa cara, do traidor! Isso vai desencadear uma guerra nos três lados. O manchado tem muitos inimigos. Ninguém pode duvidar que ainda temos força. E que estamos mais unidos do que nunca. E que estamos mais unidos do que nunca. Ninguém é invencível. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.